Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque galera, eu acho que a gente teve aqui o nosso primeiro vazamento do próximo evento do Overwatch, que vai chegar agora em agosto, pelo que parece, que vai ser a volta do Summer Games. Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, esse vazamento tem a ver com a sombra, você já deve ter percebido pela thumb e pelo título, mas antes disso eu tenho um recado muito, mas muito legal pra vocês. Galera, olha só que legal isso aqui, eu tô aqui no site da Nuvem e eu quero mostrar pra vocês a promoção que eles estão fazendo nesse inverno. Olha só, o nome da promoção é Nuvem Imbatível, é uma seleção de jogos muito bem vendidos e todos eles estão mais baratos que na Steam, galera. Olha só que incrível, por exemplo, o Rainbow Six tá custando R$16,00, Injustice 2 por R$59,00, tem Dark Souls 3, tem The Crew, tem PlayerUnknown's Battlegrounds por R$34,00, muito barato. Tem também Fire Cry 5, Call of Duty Black Ops 2, Assassin's Creed Unit. Então tem vários jogos aqui na promoção, e lembrando que essa promoção termina essa semana, então eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você pode clicar e ir direto pra essa página aqui, onde estão os jogos com uma promoção muito, mas muito boa. E olha só, além de você comprar qualquer jogo nessa promoção, você também vai concorrer a duas placas de vídeo GTX 1080 Ti e também duas cadeiras Gamers. A cada R$30,00 que você gastar nessa promoção deles, vocês vão ganhar um número pro sorteio. Então quanto mais você comprar, maior a sua chance de ganhar uma placa de vídeo 1080 Ti ou uma cadeira Gamer. Eu vou deixar na descrição os links, tudo certinho pra vocês, dos jogos, do link da central, né? Você pode comprar pelo nosso link e também o link pra você se cadastrar na promoção depois, ok? Então corre lá pra comprar os jogos de vocês pra PC e agora vamos pro vídeo. Bom galera, olha só o que acabou saindo no Reddit aqui, um que o jogador postou pra gente. O jogador BagoChips42, ele falou que ele tava no PTR, né? No servidor de testes, testando a nova Sombra, porque pelo que vocês já sabem, a gente já postou um vídeo aqui no canal falando sobre isso, a Sombra recebeu algumas mudanças na sua invisibilidade também no translocador. Então o que acontece é que ele tava testando essa Sombra e ele percebeu que quando ele estava jogando com a Golden Gun dele, quando ficava invisível, a arma dela trocava. Ela não ficava com a arma padrão. E sim, essa arma aqui, eu tô colocando na tela pra vocês, que é uma arma que tem a bandeira do México e ela tá com outra cor também, tá verde. Então isso pode ser o primeiro vazamento da Blizzard em relação ao Summer Games 2018, que é os jogos de verão. E por que eu digo isso, galera? Porque olha só, eles devem estar colocando as bandeiras, devem estar personalizando as armas do jogo por causa da Copa do Mundo e pode ser isso. Outra coisa que leva a gente a crer que isso é um vazamento do Summer Games, se você pegar um pouco antes do evento do Summer Games do ano passado, né? Que a gente teve o Soldado 76 de churrasqueiro e também teve a Sombra com aquela... Acho que é Tulum o nome dela, né? Que ela tá de mergulhadora. A gente via o pessoal postando imagens do PTR onde a arma do Soldado 76 e a da Sombra já tinham mudado, né? Então a gente conseguia ver no PTR as armas que iam chegar nessas novas skins do evento Summer Games. E é exatamente isso que tá acontecendo agora. Eu acredito muito que eles vão colocar skins relacionadas com a Copa ou alguma coisa do tipo porque a gente percebe que a Sombra, que é mexicana, tá com a bandeira do México na sua arma. Então eu acredito muito que esse aqui é o primeiro vazamento que a gente tem do Summer Games. Não sei se vai ser com todos os heróis isso. Pode ser que o Lúcio também receba uma bandeira do Brasil ali na sua arma. Também a Meiko, a da Coreia. Não sei, galera. Esse aqui é a informação que a gente tem até agora do PTR. E, obviamente, isso aqui é um vazamento oficial porque está nos servidores da Blizzard. Está no servidor de testes. Isso aqui não é ninguém, nenhum cara anônimo falando. Isso aqui são imagens de dentro do jogo, do servidor de testes mesmo. Então não tem porquê ser mentira. Isso aqui é, sim, alguma coisa oficial. Porém, a gente não sabe o porquê. Não sabe ainda o contexto todo disso. Simplesmente a gente sabe que a Sombra vai ter uma arma diferente. E eles estão testando isso no PTR e deve chegar em breve. Basicamente é isso, tá, galera? Então, assim que chegar novas informações do PTR, eu trago para vocês. E também de eventos do novo herói também, né? Do Hammond, quando saem as skins. Até porque vocês devem estar querendo ver os cosméticos dele, mas não saiu ainda. Então, assim que sair, eu trago para vocês tudo. Comenta aí o que vocês acham. O que vai vir, o que é. Eu não faço ideia ainda concretamente o que essa arma diferente representa. Mas a gente percebe que é uma skin diferente para a arma. A gente não sabe se é uma skin completa do personagem ou se são as armas que vão mudar. Bom, vamos esperar para ver. Galera, se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, eu estou indo nessa. Fui.